Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu tô numa ilha no meio do oceano Olha só, até ali tem um templo do oceano legal, pra lá parece ter um deserto E... Que que é aquilo ali? Olha só, é um bloco de terra mágico, tá saindo umas partículas meio diferentes dele E galera, será que eu chego perto desse bloco? Eu tô com medo Não, vamos lá, coragem, vamos chegar perto desse bloco de terra Vai! Uou, que que aconteceu? Eu entrei dentro do bloco Olha só galera, é uma casa dentro do bloco de terra Aqui na entrada tem uma fonte de água, ali parece ser umas plantações Aqui tem a área de armazenamento, que tem baús Essas novas coisas, tipo essa casa de terra, apareceram no meu Minecraft e eu quero testar isso hoje Lembrando que elas são pra versão Bedrock do Minecraft A versão de celulares, consoles e Windows 10 Ah, mas agora também tem o Windows 11, eu acho que ela também é pra Windows 11 Mas antes de começar a testar essas coisas, deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Falando em passagens secretas, eu encontrei um novo jeito de fazer passagens secretas Se eu vier em uma bancada de trabalho, colocar duas, na verdade quatro tábuas de madeira E duas areias das almas, eu vou tirar essa mesa das almas Nessa mesa das almas, eu posso transformar blocos em blocos invisíveis Por exemplo, deixa eu pegar aqui esses troncos Aí a gente vai chegar aqui na mesa das almas Vamos colocar os dois troncos e tirar os troncos fantasmas Com eles, eu vou colocar os dois de volta aqui e fazer uma passagem secreta Vamos então cavar um buraco, colocar um bloco provisório de terra E colocar os dois troncos fantasmas e quebrar esse bloco de terra Agora, esse tronco virou uma passagem secreta Pra eu entrar nela, é só atravessar os troncos Uou, e aqui eu posso esconder meus diamantes e minhas coisas valiosas Ou eu poderia também levar os blocos de grama nessa mesa fantasma E eles não viraram fantasma, por quê? Talvez se eu tentar com blocos de terra, aí dá certo Só que eu não sei se a grama cresce neles Vamos ver, talvez se eu colocar um aqui Será que a grama vai crescer neles? Ah, eu não vou esperar a grama crescer, eu não quero mais saber Ah, nessas montanhas eu também posso criar passagens secretas Vamos pegar uma pedra e colocar na nossa bancada das almas A pedra vira pedra fantasma, beleza E aí, vamos trocar toda essa pedra aqui por blocos de pedra fantasma Olha só que fantástico Só entrar aqui e beleza, tô dentro do meu quarto secreto Eu encontrei uma nova máquina de obras no Minecraft O Bulldozer Essa escavadora aí, eu também tenho outra no meu inventário A gente pode escolher qualquer uma delas Mas o que ela faz é quebrar tudo que tem pela frente Aqui eu tô na visão em primeira pessoa Vamos, por exemplo, quebrar essas flores Ah, por enquanto isso aqui é bem simples Ali galera, quebrei uma flor Posso até pegar ela, beleza E replantar em outro lugar Mas eu quero é quebrar blocos de terra Vamos então quebrar aqueles dois blocos que estão ali fora do lugar Eu vou entrar na escavadeira e vou colocar em terceira pessoa que fica melhor de ver Vamos tentar quebrar primeiro esse bloco e esse outro bloco Beleza, agora tá tudo mais plano Já que eu consigo deixar coisas planas com essa escavadeira Vamos então naquela direção pra eu quebrar toda essa terra Ah não, ela subiu de novo Então eu vou quebrar essa terra aqui Não dá, não dá Então eu vou atropelar a ovelha Vai, passei por cima da ovelha e não aconteceu nada Como assim galera? Ah, eu já sei o que fazer Eu vou quebrar uma árvore Que também não dá pra derrubar Não, mas tá muito ruim essa escavadeira Vamos tentar fazer outra coisa Tem esse morrinho ali Talvez se eu tentar atravessar o rio com ela Eu espero que ela não afunde Eu consigo quebrar aquele morrinho Vamos ver galera Vamos testar Atravessando o rio com a escavadeira Consegui, consegui galera Deu certo, deu certo E agora eu vou quebrar esse morrinho Vai, escavadeira Tá dando certo Eu tô abrindo um túnel Não galera Não, eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô levando dano Porque eu fiquei travado aqui Eu morri soterrado Ah não, ainda não morri Ainda não morri Ainda tô vivo Ai, agora eu vou morrer Não Galera, deu mais ou menos certo A minha escavadeira tá meio travada aqui Mas ela conseguiu abrir um buraco Isso já é um avanço É, eu acho que eu fui reprovado na escola de pilotagem de escavadeiras Vamos pegar a outra que tá lá Só deixa eu conseguir atravessar esse rio nadando Ali tem outra escavadeira novinha pra eu destruir Vaca, vem cá Eu vou tentar atropelar a vaca Ih galera, não deu Ah, que raiva dessa escavadeira que não funciona direito Então eu vou destruir a vila Vamos primeiro derrubar essa casa Não funcionou A casa é feita de bedrock Não, é a única explicação Essa casa deve ser feita de bedrock Porque eu não consigo quebrar ela galera Ah não, mas pera aí galera Pera aí, olha ali embaixo É sim, a escavadeira quebrou essa parte da casa Mas ela não conseguiu quebrar a parte de cima Porque ela só tem essa parte da frente que quebra os blocos Que é da altura de dois blocos Ah, eu já sei o que a gente pode fazer pra testar melhor a escavadeira Vamos construir um obstáculo de terra E ver se ela consegue quebrar esse obstáculo de terra Se a escavadeira não conseguir nem atravessar esse obstáculo Ela é muito ruim e tá reprovada no meu teste E olha que eu gostei dessa escavadeira Uma escavadeira bonita de respeito Vamos lá, vamos quebrar essa terra Ah, a terra ela consegue quebrar É galera Olha só, quebrou toda a terra que tinha aqui Não sobrou nada Agora eu entendi como ela funciona A gente só pode usar ela com obstáculos de até dois de altura Ah, agora tudo faz sentido Depois de descobrir como funciona aquela escavadeira Eu fiquei horas e horas minerando com ela E eu consegui muitos diamantes e muitos recursos Mentira, eu usei criativo Mas vocês já pensaram como seria se a gente tivesse um minério Melhor do que diamantes Melhor do que netherite Eu descobri um jeito de fazer o minério mais forte do jogo O nome dele é netherium Pra fazer o netherium A gente tem que vir em uma bancada de trabalho Nela colocar diamantes assim Colocar redstone no meio Ouro, barras de ouro dos dois lados Várias de blaze assim na diagonal E olhos do ender assim na outra diagonal E tirar uma barra de netherium Com essa barra de netherium A gente pode fazer armaduras, ferramentas e espadas Normalmente pra fazer uma espada no minecraft A gente tem que pegar madeira e fazer gravetos Mas essa espada de netherium é um pouco diferente A gente não vai colocar madeira pra ela A gente vai fazer ela com obsidian Então a gente vai colocar duas obsidians E tirar um graveto de obsidian Aí sim dá pra fazer a espada de netherium Dá pra também fazer a picareta de netherium Vamos fazer um machado de netherium Uma pá de netherium E agora o maior desperdício de todos Vamos fazer uma inchada de netherium Equipei a espada e ela tá meio bugada Eu não sei porquê E galera a espada tá meio bugada Mas eu espero que ela seja boa Vem cá ovelha Vem cá Volta aqui ovelha Olha só Matou a ovelha em um golpe Eu tava ouvindo barulho de zumbi ali onde eu tava Vamos ver se a gente encontra uma caverna Bem aqui Bem aqui eu tava ouvindo barulho de zumbi Vamos cavar com a pá Nossa ela cava muito rápido Agora eu achei granito Vamos quebrar ela então com a picareta E é muito boa É praticamente instantâneo que ela quebra Ah achei uma caverna galera Achei uma caverna E agora eu vou lutar contra os mobs Beleza Tem um esqueleto com armadura de ouro Matei ele em dois golpes Ah outro zumbi Outro zumbi galera Só que eu preciso de uma armadura pra me proteger melhor Porque eu levei muito dano dessas criaturas Então vamos vir na bancada de trabalho E vamos fazer a nossa armadura de netherium Primeiro o peitoral Depois a calça Vamos fazer também o capacete E as botas Só não sei se dá pra fazer escudo Escudo eu acho que não dá pra fazer Nem tem crafting com escudo e minérios Pelo menos não de diamante ou netherite Vamos então abrir o nosso inventário E vestir a armadura Olha só É uma armadura que até combina com o meu personagem Ih galera vejam ficou de noite E já tem um zumbi vindo me atacar Toma zumbi Toma Vamos pegar essa aranha aqui E deixar ela nos dar dano Nossa com a armadura de netherium Nem dá muito dano com essas criaturas me atacando Beleza Creeper Vem cá me explodir Creeper Isso aí Creeper Pode me explodir Pode me explodir Nossa eu sobrevivi Armadura de netherium é muito boa galera Toma zumbi Ah se eu dou crítico ainda Eles maem em um golpe Eu só não sei como que eu faço pra dar crítico aqui na Bedrock Na Java eu sei que se eu pular eu dou um crítico Vamos ver quais são os efeitos que estão ativos É a pressa, resistência ao fogo e visão noturna Visão noturna fui eu que ativei Não é da armadura Olha só Achei uma avina Galera Eu vi que eu tenho resistência ao fogo Então o que eu vou fazer é pular na lava Vamos lá Vamos pular na lava E eu vou sobreviver Beleza Tô nadando na lava Ah deixa eu subir na superfície pra poder enxergar Legal E lá tem diamantes Mas quem precisa de diamantes quando se tem netherium Galera Toda essa aventura me deu uma fome Ainda bem que eu encontrei essa vila Talvez nela tenha muita comida pra mim Vamos ver nessa casa Não Essa é uma casa de fabricar poções Não vai ter comida Eu preciso comer Eu tô com fome Apesar da minha barra ali de fome tá cheia Mas acredita em mim Eu tô com fome Eu quero comer Olha ali do lado Até apareceu uma escala de gordo E a minha tá negativa Tá faltando escala Não galera Eu preciso engordar mais Eu preciso comer mais Aldeões Eu quero comida Me conseguem comida Ah não Esse é um aldeão que não faz nada É um aldeão que não trabalha Vamos ver esse outro Esse é um aldeão fazendeiro Ah Aqui tem muito trigo Eu posso fazer pão Deixa eu tentar subir Porque eu vi que lá em cima tinha mais uma casa Talvez lá eles tenham a comida Eu sei que esses aldeões tem comida em algum lugar É até essa plantação com beterrabas Mas se eu não quero comer beterraba Eu quero carne Carne Aqui nessa casa talvez tenha alguma coisa Ó um baú galera Um baú cheio de carne É muito bife pra eu comer Ah galera agora sim eu vou comer todo esse bife Beleza Eu não quero mais ser magro Eu vou começar a engordar Porque aquela minha escala de gordura tava muito baixa E engordei E eu virei o Steve Nossa galera eu tô lentão E a minha vida aumentou porque eu sou mais gordo Isso até é bom Só que o meu campo de visão diminuiu E se vocês olharem ali do lado Tem a escala de gordura Ah galera Mas eu não quero ser o Steve Eu vou tentar engordar mais Aí talvez eu viro outra pessoa Vamos comer mais Eu acho que também mais que isso Eu não vou conseguir engordar Nossa retira o que eu disse Eu tô muito gordo Olha só os efeitos que eu ganhei Eu ganhei efeito de lentidão Força e vida extra 3 Ah galera Olha ali Tem até mais 6 corações pra mim E um aldeão ali embaixo Eu vou pular em cima dele Eu vou esmagar o aldeão com meu peso Ai Eu que levei o dano Como que ele sobreviveu galera Eu pulei em cima dele Isso quer dizer que eu ainda tô muito magro Eu preciso engordar mais E galera Olha lá atrás Eu não paro de comer E os zumbis tão atacando a vila Mas eu preciso comer mais Uou Me transformei no maior gordo de todos Galera agora sim Eu não consigo nem caminhar Ainda bem que os zumbis Não conseguiram vir me atacar Eles pegaram fogo antes Nossa Eu tô muito gordo Tô muito lento Aldeão Me ajuda a emagrecer Eu preciso correr Pra emagrecer Vamos correr e pular É galera Eu acho que o jeito de emagrecer É fazer exercício É correr e pular Vamos tentar correr por aí Apesar de que Com todo esse meu peso Eu não consigo fazer muita coisa Eu tô lentão Pular ainda me ajuda Ah Emagreci Beleza Consegui emagrecer Olha ali A escala de gordo Tá diminuindo bastante A medida que eu vou correndo Vamos mais Logo logo Ela vai chegar a zero E aí eu vou voltar a ser Eu mesmo Beleza Já tô um pouco mais magro E Zero Beleza Voltei a ser eu Eu nunca mais vou comer Tanto assim na minha vida Agora eu encontrei Os novos sapos Do Minecraft Eles estão em algum lugar No meu inventário São esses aqui galera Vamos pegar todos eles E ver como eles são O primeiro é Que que é isso galera Volta aqui É tipo uma mosca Não é um sapo Ou será que ele tá bugado Deixa quieto Esquece esse aí Outro que tem É esse Isso aqui não é um sapo também Isso é sei lá Um girino Ah mas o próximo É um sapo tropical Ah esse aí É um sapo sim Olha só E será que ele come A mosca É ele come a mosca Isso ali que eu tinha mostrado antes É uma mosca Não é um sapo Agora faz sentido Eu achei que era um sapo Com a textura bugada Outro sapo que tem Que não é um sapo É um girino E é o sapo Esse aqui é o girino do pântano E a gente tem o sapo do pântano É assim galera Quando o girino cresce Ele vira o sapo do pântano Esse outro era o sapo tropical E a gente tinha também o girino tropical O último é o sapo da neve Esse aí é o sapo da neve E tem o girino O girino sempre é igual De todos é igual Só quando ele cresce Que fica diferente E vamos colocar umas moscas Pra eles comerem Aí galera Muitas moscas Eu achei fantástico Quando ele abre a boca E sai a língua Pra ele pegar a mosca Vai sapo Pega a mosca Não Ele não pega Por que? Ah eu acho que é só o sapo tropical Então vamos colocar mais desses sapos Tropicais É esse aqui E vamos colocar muitas moscas Pra eles pegarem Beleza? E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo embaixo E me apoia Pra eu continuar produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assistam o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui